O campeonato paraense ainda não começou, mas as polêmicas, sim. O Castanhal enviou o documento à Federação Paraense de Futebol vetando dois árbitros do quadro regional, Domingos Viana e Andrei da Silva e Silva. A comissão de arbitragem e o sindicato dos árbitros logo reuniram e anunciaram seus posicionamentos. Não é só o clube chegar e dizer, ah, eu não quero A, B ou C, ele tem que ter uma exposição de motivos para isso. E eu respondemos ao Castanhal que qualquer tipo de, que ele não queira o árbitro, qualquer tipo de argumentação, ele tem que explanificar os motivos, dizer quais são os motivos pelo qual ele não quer o árbitro. A preocupação da comissão e do sindicato se justifica pela seriedade com que a arbitragem do Pará está sendo levada. Teve reciclagem com seminários e pré-temporada, inclusive sábado, começa o curso para a formação de 40 árbitros com média de idade de 25 anos, obedecendo a nova média nacional, que é de 33. Até julho estaremos concluindo esses árbitros, já preparando para o campeonato de 2012. Isso faz parte de um programa intensivo, que é um programa dirigido da FIFA junto à CBF, e que a Federação Padrense, através da Comissão de Arbitragem e do Sindicato, nós temos uma escola de arbitragem que foi fundada o ano passado, e a partir daí vamos desenvolver a formação de novos árbitros no estado do Pará.